Senhoras e senhores deputados, o deputado Brazão, que me antecedeu, parece sofrer da mesma crise de identidade do PT. Um dia ele é governo, no outro dia ele não é mais. Num dia ele sobe aqui com veemência para defender o governo, no outro dia ele declara apoio ao Lindbergh. Enfim, essa turma que tem um pensamento, assim, muito confuso. Estou muito aqui à vontade para falar porque sou oposição a esse governo desde o primeiro dia que ele se instalou, há mais de sete anos atrás. Por diversas vezes, votei a favor desse governo quando entendi que o governo estava certo. Mas, na maioria das vezes, entendi que a postura desse governo é uma postura equivocada. Como no caso desse projeto que nós estamos analisando aqui hoje, o projeto 2776, onde o governo diz que quer subsidiar a passagem de trem e metrô. Como se estivesse fazendo um favor à população. Alguns mitos têm que ficar esclarecidos. O primeiro, quando o Brazão diz aqui, esse é um legado do governo, hoje temos trem com ar condicionado, é preciso restabelecer a verdade e dizer que quem trouxe a maior parte dos trens com ar condicionado para o Rio de Janeiro foi a governadora Rosinha Garotinho. O deputado Brazão sabe muito bem disso. Em termos de política de trem, o que o governo do Cabral fez foi uma falta de planejamento tão grande que trouxe para cá um trem do metrô que quando chegou não entrava no buraco. Imaginem a falta de planejamento, comprar um trem que não passa no buraco do metrô. Verdadeiro absurdo. O deputado Brazão também disse que o serviço na Supervi e no metrô melhorou. Quem disse que melhorou, deputado Brazão? Vá ouvir a população que anda nas ruas, todos os dias os usuários de trem, às quatro e meia, cinco horas da manhã, às seis horas da tarde, na hora do rush. Quem disse que melhorou? Eu vou responder ao questionamento de V. Exª. Com a recente pesquisa feita pela Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Luiz Martins, deputado da base do governo. Eu vi a nota que saiu no jornal esses dias sobre o relatório da comissão. Mais de 70% das queixas do serviço público foi queixa de transporte público. Então parece que o deputado Brazão, que hoje é um governista de carteirinha, amanhã na eleição eu não sei, ele está totalmente desconectado da vontade e do sentimento da população, que inclusive na própria Assembleia Legislativa demonstrou o seu completo descontentamento com o serviço público. A verdade desse projeto apresentado pelo Cabral é que é um projeto que veio fazer uma maquiagem. Imagine, o Cabral chegou e anunciou, eu não vou aumentar a passagem de trem, eu não vou aumentar a passagem de metrô. Depois resolveu aumentar. Para esconder o aumento que ele está dando para a concessionária, ele encaminha para cá um projeto que divide entre tarifa de equilíbrio, que vai ser determinada pela Agetransp, e a tarifa social temporária, que é a tarifa atual. Em cima da tarifa atual, ele propõe um reajuste, que ninguém sabe qual é o valor desse reajuste. Ninguém abriu tabela nenhuma, ninguém informou qual é o valor desse reajuste, e aí em cima do reajuste que ele está dando, ele pretende subsidiar. Ora, isso não é subsídio, isso está aumentando ainda mais o lucro das concessionárias, as mesmas que o governador Sérgio Cabral no início do ano, disse que não mereciam receber aumento, porque não prestavam serviços de qualidade à população. Quando a população se opõe ao aumento da passagem, ela se opõe por duas razões. Primeiro, porque isso pesa no seu orçamento familiar. Se deslocar no estado do Rio de Janeiro está muito caro. E segundo, porque ela acha um absurdo que essas concessionárias que prestam um péssimo serviço, onde o trem sai do trilho toda hora, isso é uma vergonha. Onde o metrô vive dando pane toda hora, isso é uma vergonha. E ainda vão ganhar de presente do Cabral um aumento. Ah, mas quem vai subsidiar é o governo. Não, quem vai pagar a conta somos todos nós. Porque quando o governo paga, isso sai dos nossos impostos. Esse dinheiro está deixando de ir para o transporte, para outras áreas, para expandir o transporte. Esse dinheiro está deixando de ir para a educação, está deixando de ir para outras áreas do governo, para aumentar o lucro das concessionárias. Esse projeto é um verdadeiro absurdo. Subsídio real é o que a prefeita Rosinha Garotim, a prefeita mais bem avaliada do estado do Rio de Janeiro, fez na cidade de Campos. A cidade de Campos, em extensão territorial, é quatro vezes maior que a cidade do Rio de Janeiro. Quando a prefeita assumiu a prefeitura, o trajeto do ônibus no centro da cidade custava R$ 1,60. Ela reduziu a passagem para R$ 1,00 e subsidiou o restante. Hoje, como o campus é muito grande, as localidades mais distantes tinham passagem de ônibus até o centro da cidade, que custavam aproximadamente R$ 11,00. R$ 11,00. Hoje as pessoas estão cadastradas pagando R$ 1,00. 300 mil pessoas estão cadastradas sendo beneficiadas pela passagem social de R$ 1,00. Isso é subsídio real. Por que é subsídio real? Porque implica num benefício direto ao cidadão. Aqui não tem nenhum benefício para o cidadão. O cidadão não vai pagar nenhum centavo a menos do que ele já paga hoje. Pelo contrário, a gente vai pagar mais indiretamente com os nossos impostos para que as concessionárias ganhem mais. Isso é um absurdo. Agora, sabe por que o Cabral está fazendo isso? Porque ele deu uma declaração que foi parar em todos os jornais foi parar em todas as televisões dizendo eu não vou aumentar o preço da passagem de ônibus, eu não... de ônibus não, desculpa. Ele declarou, eu não vou aumentar o preço da passagem de trem, não vou aumentar o preço da passagem do metrô. Imagina o governador chegando em casa e a primeira dama de braço cruzado, cara feia, com a mão na cintura, dizendo para o seu Cabral, ô Cabral, o que é isso? Você quer que eu perca o meu emprego? Afinal de contas, a advogada da Supervia, a advogada do metrô, é a primeira dama, Adriana Anselmo. Imagina a senhora Adriana Anselmo dizendo Cabral, como que você dá uma declaração como essa? Você quer que eu perca o meu emprego? Você quer acabar com o nosso luxo? Como é que você quer que a gente vá jantar em Paris, nos restaurantes mais caros do mundo, com o nosso amigo Cavendish dessa maneira? Imagina a advogada do metrô e da Supervia, a primeira dama do Estado, senhora Adriana Anselmo, dizendo, Cabral, você quer reduzir os meus lucros, meu amor? Como é que eu vou comprar o meu sapato Labutin de 10 mil reais? Imagina a primeira dama lá no helicóptero, passeando com o cãozinho Juquinha e com o marido governador, dizendo, Cabral, você esqueceu que eu sou a advogada do trem? Que eu sou a advogada do metrô? Como é que eu vou comprar a ração importada para o cãozinho Juquinha? Isso é um absurdo. Concluir, deputada. A Assembleia Legislativa não pode compactuar com a lavanderia que virou o escritório de advocacia da primeira dama. Uma lavanderia para lavar dinheiro público. Enquanto isso, quem sofre é a população. A Assembleia Legislativa não pode aceitar esse aumento mascarado que não reduz em nenhum centavo o preço da passagem para a população, mas engorda os bolsos das concessionárias. É tempo de discutir isso com seriedade. Isso sim, deputado Brasão, é discutir com seriedade. Porque todos nós sabemos que hoje um dos grandes problemas do Estado do Rio de Janeiro é a mobilidade urbana. E a mobilidade urbana se resume em duas frases. Transporte ruim, trânsito ruim. Transporte bom, trânsito bom. Essa é a verdade e o Partido da República vai se manifestar veementemente contra esse projeto.